É desqueadas, um cheirinho ao alecrim Um casto de uvas derrubadas, duas rosas de um jardim Um São José das ulegios, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços, a minha espera Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Uma casa portuguesa, fica bem, pau e vinha sobre a mesa E se ponte mil d'alimenta e batalha, sente-se a mesur que jante Fique bem, fique bem, pau e vinha sobre a mesa A alegria da promessa, esta nesta grande riqueza dita, fica contenta Quatro peredas queadas, um cheirinho ao alecrim Um casto de uvas derrubadas, duas rosas de um jardim Um São José das ulegios, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços, a minha espera Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa